Com o apoio do Ricardo Nezinha, que é um amigo, que eu fiz um amigo na Assembleia Legislativa, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito pela postura do qual ele, todos esses anos na Assembleia Legislativa, ele tem que dignificado muito o município de Arapiraca e pela amizade, pela facilidade que ele tem de fazer os amigos e combater tudo aquilo que é contra o Estado de Alagoas. Ele está sempre ao lado de que a gente possa desenvolver o nosso Estado e principalmente a Arapiraca, que é a paixão dele, que é o que ele sempre faz. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande estar aqui defendendo e defender os interesses de Arapiraca, mas eu tenho esse compromisso com o Ricardo Nezinha. Ricardo Nezinha. Esse faz a diferença. 15111. Ricardo Nezinha.